e aí ae galera do youtube eu sou o Andrade e com mais um vídeo no canal vamos aqui ver se a gente consegue Viu os preços das coisas aqui Né Teus recomendados aqui Coisa pra caramba 75 diamante Ou sei lá Hum É, eu achei o negócio do meu carinho aqui 1.700 Esse 1.700 Me Me ajuda, hein Todos, carro B Carro tipo C E o carro tipo o que? Tipo... Tipo é? Tem os aparatos aqui Que não me... Não vale Tem... Opa, tem expressões aqui Também não vale a pena, não Deixa eu jogar mais pra poder Tela de treinamento Campanha Vamos ver Tem várias coisas aqui Ó Modo clássico Ah, deixa eu ver Sim, deixa eu ver Tem modo campanha, né Modo campanha Vamos ver aqui Modo campanha Como é que é Vamos ver aqui Ó Coisa é o modo campanha Não sei como é que funciona Mas vamos ver aí De primeira mão Pra quem não sabe Pra quem Sabe e indicou Esse game Já sabe como é que funciona Esse negócio Bora Olá pessoal Eu sou o Citrus Boas-vindas Às provas Do nosso clube Eu me responsabilizo Pelas seleções Olá, blá Isso, aquilo E aí Onde estão Byron E Maitos Eles não são Brembo do seu Clube? Sei lá Nem sabia que tinha membro Ah, bem Digamos que aqueles dois Não deram conta de vir Não se preocupe com isso Repare-se para a corrida Ela já vai começar Eu estou sem equipe? Tá bom Sozinho Que meio ignorante Aqui, subir aqui Primeiro eu acho que é fácil, né Eu acho que não, hein Subir aqui Daqui, ó Ih, rapaz Dei mole Ih, caramba O negócio aqui é sinistro, velho Caraca Borracha, mano Ih, dei mole Vamos ver aqui Tem uns driftings aqui Ah, não sei se Se é legal o drift Tá aqui, não Tá cheio de esses Esses lugares aí De velocidade Na Na pista Beleza 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 Dei mole As paladinhas aqui Bem específicas, né É, acho que essa aqui foi fácil, né Uau Gostei das suas manobras Talvez você tenha habilidade suficiente Para me enfrentar Na última rodada Que isso, cara Correr contra você Todos dizem que você é incrível Não tem como competir Silêncio, moleque Não acho que me Bajular Fará com que eu Peg leve com você Prepare-se Está quase na hora da próxima corrida Meu amigo Eu acho que foi, né Já começo a disputar com a menina Tá bom Deixa eu aproximar aí, né Me preparar, né Senão Esse aqui vai ser Difícil Outro Não é T throw bueno Entra